E conseguiu fechar o primeiro período com a diferença de apenas um ponto no placar, sendo 20 a 19. Já no segundo tempo, a equipe de Guaíra partiu para o ataque e virou o jogo, 48 a 42 para os adversários. A cada lance e acerto, a torcida comemorava. O jogo aos poucos foi ficando empolgante. No terceiro período, Matão fechou o placar com 63 pontos, contra 59 de Guaíra. A emoção mesmo ficou para o último tempo. Faltando 59 segundos para o término da partida, a diferença era de apenas um ponto no placar. Mas a equipe de Matão fez bonito e reagiu, fechando a partida com 86 pontos, contra 83 os adversários, garantindo assim a vaga na final do campeonato. Olha, a nossa equipe é uma equipe que mostrou que é uma equipe aguerrida, uma equipe que está buscando ser campeão da liga. É uma equipe que marcou, dentro das suas características, não muito bem o primeiro tempo, mas voltamos para o segundo tempo com uma outra cabeça, com uma outra postura defensiva. Isso fez a diferença no jogo, fez com que a gente saísse vitorioso dessa partida. Os jogadores estão de parabéns pela cumplicidade com que eles jogaram esse jogo, a forma que eles ajudaram o outro dentro da quadra defensivamente. Isso fez com que a gente saísse com essa vitória daqui e levasse essa equipe maravilhosa para a final. E sem dúvida nenhuma, o fator principal dessa equipe jogar da forma que jogou foi a torcida. Com a vitória, a equipe de Matão está classificada para a final da liga. Confiante, o técnico fala da expectativa para o próximo jogo. O armador Marcinho está na equipe de Matão desde o ano passado. Ele que trabalhou por 20 anos como jogador profissional, passando por diversas equipes, falou das dificuldades enfrentadas na partida e dos próximos desafios. A série foi difícil, essa é a terceira partida, é o desempate, todos os jogos foram equilibrados. Isso mostra que o campeonato aqui da região está se fortalecendo a cada ano. É importante para a cidade de Matão que está buscando novos...